Para saber quanto o seu carro consome de combustível, a Petrobras divulgou uma lista que traz informações sobre a eficiência de mais de 350 modelos de veículos. O site traz informações sobre o consumo de combustível de modelos de carros que estão no mercado. Neste ano, 27 marcas participaram do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, 17 a mais do que no ano passado. A consulta pode ser feita por marca, modelo ou motor. As classificações vão desde A para mais eficiente até E para menos eficiente. Os veículos podem usar a etiqueta nacional de conservação de energia. Isso significa que além da autonomia na cidade ou na estrada, é possível saber também qual carro polui mais ou menos.